Graças e paz a todos, que Deus abençoe sua vida e sua família. Atenção nação brasileira, povo de Deus. É muito importante você ficar até o final deste vídeo, meus queridos. Deus está alertando. Até o dia 30 de outubro, muitas coisas vão acontecer. A esquerda está desesperada e Deus deu um alerta para a nação brasileira. Um domingo agora, Deus me usou, meu amado, numa profecia muito forte. E eu tenho certeza, meu amado, que Deus está alertando. E a esquerda está preparando algo contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. A batalha começou, a guerra começou e a coisa está ficando muito séria no Brasil. Não pule esse vídeo, fica até o final para você entender o que Deus está falando. E aproveitando, compartilhe o máximo de pessoas, meu amado, esta profecia, Deus falando com o Brasil. Meus amados patriotas, você crê que nós vamos vencer esta batalha? Dê seu comentário. Veja agora na íntegra o que Deus falou com o Brasil. É forte. Nós estamos em guerra. Não baixe a guarda. A palavra suminência, rabai, é o sistema contra a pátria. É o sistema contra a família. Nós não aceitamos ideologia. Essa ideologia demoníaca, nós não queremos. Feche seus olhos agora, entra comigo no mundo do Espírito. Entra na Xacatora Mácia. Veja agora o Senhor falando, aonde estão os filhos? Deus quer que você agora, manabra xuricandorobria. Levante, nabra sérbia. Veja agora no mundo do Espírito, meu amado, o que está acontecendo. Precisamos se levantar, precisamos acordar. Desperta tu que dormes, tia camborolda. Deus fala assim, não fique espantado. O que vão fazer contra a nação brasileira? Não fique com medo. Satanás vai fazer algo. Preste atenção no que eu estou falando. Você pode até gravar e colocar nas redes sociais. Até o dia 30 de outubro. Naraba xuricandorobra sérbia narabai. Até o dia 30 de outubro. Decandorobra xuricandorobra sérbia narabai. Satanás vai fazer algo. Alabra und der fai decandoros free. Se prepare Brasil. Estão preparando algo para trazer um grande escândalo. Xamaná abraçai. Esse escândalo é um escândalo para querer manipular o povo brasileiro. Xamaná abriandô condossai. Esse escândalo será noticiado de toda a nação brasileira. E a primeira que vai noticiar vai ser a globo lixo. Terrabanésia darai. E esse escândalo que eles estão preparando é contra a família do presidente Jair Messias Bolsonaro. Rebekandarabra sabranai. Colocar o escândalo da maçonaria não deu certo. Agora estão colocando algo que ele come carne de índio. Isso não deu certo. Rebekandarabra sabranai. Sabador biapol para o mundo. Preste bem atenção. O Senhor fala assim. Até o dia 30 de outubro. Rei. Vão fazer algo para trazer um grande escândalo no Brasil. No final dessas eleições. Até o final dessas eleições. No dia 29. Eles vão fazer algo que vai trazer um escândalo. E muitos vão falar assim. Meu Deus. É isso. É isso que o nosso presidente é. Mas eu falo algo muito importante. É mentira do diabo. É mentira do adversário. Brinde na abrância. Se brinde Brasil. Porque eles vão fazer algo para o povo ficar de boca aberta. É uma grande fake news que vão se levantar contra a família do presidente. Ramaná abre a subinência. Eu vejo reuniões da Bram de Proxia. E essas reuniões que estão fazendo. Estão preparando na Brásia. Homens poderosos na Bracanda sai. Vamos lançar nas redes sociais. Vamos lançar no Facebook. Vamos lançar em todas as redes. E muitos vão olhar. E vão falar assim. Meu Deus. Mas fala assim para o meu povo. Não seja enganado pelo diabo. Não seja enganado pelo diabo. Porque o diabo. E os seus filhos. Porque diabo tem filhos. Eles estão desesperados. Desesperados. Porque o jogo está virando. Então povo de Deus. Brinde. Se brinde. Principalmente na mente. Não assista aquilo que vai trazer destruição. Que vai trazer divisão. Que vai confundir a sua mente. Então povo brasileiro. Acorde. Ramanabria. Deforga. Samanássia. Como o José foi acusado. Rebede. Baca. Na súbria. Como o José foi caluniado. De parabaca. Barabasso. Vão fazer o pior. Na subinência. Vão acusar. Vão apontar. Estão preparando. Veja comigo no mundo do espírito. Eles em reunião em Brasília. Rebecã. Debra. Sabadácia. Veja agora. Vamos fazer isso. É a última cartada nossa. Olha eu escutando agora. É a última cartada da esquerda. Remanabra. Paparaba. Subinência. Darai. E Deus fala assim. Povo de Deus. Jeju. Orem. Entrem em oração. Está uma guerra agora. Ba. Chorocou. Está uma batalha agora. Ne. Babá. Shabadar. Que assoma não. Veja agora. Bem. Terei. Teplá. Que assome nem. Os nossos filhos. As nossas gerações. É por isso que eu falo para o meu povo agora. Abre tua boca. Não tenha medo. Nabrachai. Agrade a minha presença. Quem é amigo do mundo é o meu inimigo. Nabrachor. Rabai. Quem é inimigo. Quem é amigo do mundo. Quem quer agradar o mundo. É meu inimigo. Não me conhece. Shabadar. Abre ao Teflok. A sabanácia. Acorde povo de Deus. Aleluia. Quem é amigo do mundo. É inimigo de Deus. Aleluia. É o tempo de posicionarmos igreja. É o tempo de não deixarmos de ser princípios de Cristo. De ser a noiva lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Muitos que se diz cristões. Já pularam do barco. Oh, já está do outro lado. Já está no outro time. Mas ainda existe uma igreja. Mas ainda existe uma igreja remida. Lavada. Cheia. Quente. Fervorosa. Que não negocia princípios. Que não negocia valores. Mas que é amigo de Deus. Aleluia. Quem é amigo de Deus. Tiago 4. Versículo 4. Diz. Quem é amigo. Quem é amigo do mundo. É inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo. Sabe quem são os amigos do mundo? Aquele que não decide. Aquele que está do outro lado. Aquele que negocia. Aquele que rasga a Bíblia muito rápido. Aquele que envergonha o nome de Cristo. Aquele que diz. Eu sou de Jesus. Mas as suas atitudes. Não revela quem ele saura. Lavada. Chore. Cadeira. Bás. As nossas atitudes. Mostra de que lado nós estamos. O que nós falamos. O que nós dizemos. Mostra de que lado nós estamos. Que lado você está. A igreja do Senhor. Vamos acordar. Não é tempo de dormir mais. É tempo de chorar no pé da cruz. Olhe. Cadeira. Lavada. Chore. Cadeira. Bás. E clamar pelo futuro dos nossos filhos. Quem é mãe. Quem é pai. Levanta a mão aí. Nessa live. Nós precisamos chorar. Hoje. Chorar agora. Para não chorar amanhã. Ora agora. Ora agora. Para não se arrepender amanhã. É agora. O tempo é agora. Queridos. Os nossos filhos. Não podem colher. Frutos de Satanás. Os nossos filhos. Não podem colher. O que esse mundo. O que os amigos do mundo querem fazer. Com a nossa nação. Nós chegamos. O tempo é agora. O tempo chegou. É agora. É o já do Senhor. Ora. Cadeira. Bás. Chora. Cadeira. Bás. E estamos aqui. Eu e minha família. Passamos uma semana atribulada. De perseguição. De pessoa que bate no peito. E diz. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Nós fomos perseguidos. Sabe por quê? Pela igreja. Que se diz igreja. Pelas pessoas que batem no peito. Mas não tem a verdadeira chama do Espírito. Nós passamos uma semana toda. Queridos. Só porque eu abri minha boca. E falei assim. A verdade liberta. A verdade liberta. Eu não vou compactuar. Com os princípios que Satanás quer. Impor. Na nossa nação. Só porque nós nos posicionamos. Pessoas se levantaram. E sabe o que é o mais escandalismo? O escândalo. É que se dizem cristão. Que se dizem cristão. E apoia. E rasga. Rasga a Bíblia. Rasga os princípios. E já saíram do barco. Do barco. Já estão do outro lado. Então amados. É tempo de se posicionarmos. É tempo de orarmos. De não desistir. Queridos. Os dias estão se funelando. Mas nós precisamos ser a igreja. A igreja que não desiste. A igreja que chora por essa nação. A igreja que chora por essa nação. A igreja. A igreja que tem uma promessa. Que haverá um avivamento no Brasil. É isso que nós estamos pedindo. Sabe o que é o problema amados? Sabe o que é o problema da igreja do Senhor? Que só clama. Que só chora. Que só vai para as ruas. Quando as coisas se apertam. Nossa, vocês podem ver. Quando nós passamos essa situação difícil. De 2020 aí. Com essa pandemia. Quantos homens e mulheres. Saíram das suas casas para orar na rua. Peço ao bom Deus que nos dê sabedoria. Para conduzir a nação. Que Deus abençoe essa grande nação. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de todos. Que Deus abençoe essa grande nação. Tchau. Amém.